Jonas e Rose é um casal que vem fazendo bastante sucesso nas plataformas. Como se já não fosse estranha a diferença de idade, algo muito mais sombrio se esconde por trás desse amor. Segundo algumas matérias e vídeos, Jonas era casado com a mãe de Rose e abusava da enteada e outras crianças, além de as manterem em cárcere privado. Segundo a polícia, Jonas Gomes de Souza, de 58 anos, é acusado de cometer os crimes de cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e estudo de vulnerável. Ainda de acordo com a polícia, o homem vitimou a enteada de 16 anos, com quem tem um filho. O acusado foi preso em sua propriedade localizada na área do assentamento Tapete Verde, zona rural de Parauapebas, distante a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. O prisão se deu na zona rural, Tapete Verde, conhecido por Tapete Verde, onde o nacional estava comercializando combustível. E foi designada uma equipe da polícia civil, juntamente com uma denúncia que tinha de estudo de vulnerável. O nacional do criança e adolescente, o agente Murilo, acompanhou também a missão e chegou lá e foi constatado, três crianças que estavam sendo atrasadas. Sendo uma, por sinal, já tinha até um filho com ele, uma da enteada dele tinha um filho. E as outras são filhas legítimas dele. Além da denúncia de erro, a polícia civil recebeu a informação que Jonas mantinha um comércio ilegal de combustível. O mesmo está à disposição da justiça em uma das celas de transição da seccional de polícia civil de Parauapebas. E foi enquadrado em três códigos penais brasileiros. Estudo vulnerável 217A do código penal, como também venda ilegal de combustível, e ainda tinha uma arma em sua residência. Foi enquadrado como posse de arma de fogo. E após ele ter sido solto, a Rose casou com seu padrasto abusador. E hoje eles construíram família com filhos e viraram influenciadores digitais e possuem milhares de seguidores. Eles moram em Tapete Verde, zona rural de Parauapebas. Encontramos um relato de uma jovem que seria filha do Jonas, confirmando a história. Não vou dizer assim, gente, que ela pegou, né, e tomou o marido da mãe dela. Até porque aconteceu bem, bem diferente. Assim, de fato aconteceu, né, ele era marido da mãe dela, e hoje é marido dela, sim. E quanto mais nos aprofundamos nesse caso, menos ele se identificaria como um conto de fadas. E a grande repercussão dessa história dividiu a internet. Pois enquanto algumas pessoas acham isso inaceitável, outras dizem que os dois são felizes e ninguém tem que se meter. É, galera. E isso pode ser visto nos comentários sobre o caso. E nesses comentários, algumas pessoas pedem para que a Rose faça sinais se tiver sofrendo algum abuso atualmente. Mas a mesma já disse inúmeras vezes que é feliz. E esse é o homem que ela escolheu. Mas e você, o que acha disso? Se inscreva no canal e diga nos comentários o que você acha de toda essa história. Até o próximo vídeo. Gente, sério, esses comentários de vocês aí, né? Querida, eu não estou vivendo com ele por ameaça dele, até porque meus parentes moram tudo perto de mim. Se eu quisesse ir embora, eu já tinha ido, tá? Então, viva aqui porque eu gosto, tá? Então, é isso, viu? É, seu comentário aí. Eu não estou vivendo ameaçada coisa nenhuma, tá? Eu viva aqui porque eu gosto, tá? Então, um beijo pra você.